Os buracos negros surgem a partir de estrelas morimbundas que explodem no final de suas vidas e depois de consumirem todo o seu combustível sofrem um colapso gravitacional interno e o que resta delas é transformado em um objeto super compacto do qual nem a luz consegue escapar e a atração da gravidade dentro desses objetos é tão forte que os fazem começar a sugar tudo que se aproxima Ninguém sabe muito sobre buracos negros e é por isso que eles são tão fantásticos e que segundo muitos astrônomos não apenas não os entendemos bem mas o pouco que entendemos expõe os mais estranhos fenômenos da física apesar de pesquisadores ainda conhecerem pouco sobre os buracos negros sabe-se por exemplo que não é qualquer estrela que se transforma em um buraco negro a morrer aquelas que são ao menos 25 vezes maiores que o nosso sol são capazes de criar esses abismos que tudo sugam estima-se que existam 100 milhões de buracos negros na Via Láctea a galáxia da qual o sistema solar faz parte e se buracos negros são como aspiradores gigantes e há milhões deles na galáxia onde está a Terra poderia nosso planeta ser sugado por esse corpo celeste que ainda guarda muitos mistérios? apesar de muito improvável a curta resposta é um sim mas neste tempo teríamos alguns avisos antes que isso acontecesse Apesar dos milhares de anos-luz que separam a Terra do buraco negro supermassivo mais próximo que está localizado no centro da Via Láctea, segundo pesquisadores, não podemos descartar que um buraco negro supermassivo poderia se aproximar de nós se a nossa galáxia se fundisse ou colidisse com uma outra, como no caso de Andrômeda Ainda que considerada uma hipótese pouco provável, a Terra poderia terrivelmente ser lançada no centro da Via Láctea perto o suficiente do buraco negro supermassivo E sabendo que haverá uma colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda dentro de 4 bilhões de anos pode não ser uma boa notícia para o nosso planeta Bom, se existirmos até lá, o que poderia acontecer com os terráqueos? O mais provável é que todos nós morramos de forma violenta ou fritos com o calor da colisão, ou transformados em espaguete ou talvez as duas opções de uma só vez E esse efeito é causado por um gradiente de gravitação que passa pelo seu corpo e as diferentes partes do nosso corpo experimentam diferentes graus dessa força O resultado não é apenas um alongamento de corpo em geral, mas também uma compressão no meio Portanto, seu corpo ou qualquer outro objeto como a Terra começaria a parecer espaguete muito antes de chegar ao centro do buraco negro Isso faria com que as partes mais próximas da Terra se estendessem enquanto as outras partes fossem comprimidas pela gravitação diferente Ou seja, um fim triste e catastrófico Música 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 Música